Música Alô galera, chegando a sua tela aqui no canal 16 com perfil diferenciado, é tudo diferente a partir desse ano de 2004, novo cenário, novo empreendimento, o grupo Country Fever já dando aí seus primeiros passos, não só Rio Preto, não só a região, mas futuramente em nível nacional. Hoje nós vamos conferir aqui no canal 16 da NET, vamos conferir a grande festa do peão de Salles, prefeito Charles, parabéns, Rodenturo, Rodentavalo, a elite do Cuchiano, a elite do Rodenturo, e esteve em Salles, mais uma vez, parabéns ao prefeito Charles, prefeito festeiro, que gosta de uma boa festa. Depois você confere aí também a grande festa de Sabino, São Paulo, prefeito Pedrão, eeeh Pedro, gente boa, a festa que teve lá, Rogério Sorrocha, você confere aqui. Tem ainda caos, depoimento, erro de gravação. Deixa eu falar um pouquinho da revista Country Fever, trazendo na edição de janeiro, a Gifronzotti, prefeita de Porto Irlanda, me enfeitando a capa de janeiro da Country Fever, está na sua tela no site, o www.revistacountryfever.com.br, a única revista gratuita e direcionada do Rodentão Nacional. A revista que você lê de cabo a rabo pela internet, está na sua tela, repito novamente, você lê de cabo a rabo, 72 páginas, o www.revistacountryfever.com.br. Chama na barra de independência, que já há 15 anos, no pé do eito, das 4h às 7h, nós estamos aí balançando o pé da Rosira na Independência FM, 100,3, são mais de 160 cidades que recebem o sinal da primeira FM de Rio Preto, a Independência FM, como eu digo lá no ar, na Independência, 20 mil na ponta do bumbu. E você confere aí o rodeio com carinho e opinião, está certo? Lembrando, muita coisa bacana, muita novidade aí para esse ano de 2014, o Jair Vilas Boas, o nosso editor, aquele que está formatando todo o estudo do Grupo Country Fever, as edições dos programas, tem muita coisa bacana, muita novidade para esse ano de 2014. Tem uma entrevista aqui também com o Jorge Gustavo Solo, o Gustavo, Jorge Gustavo Solo, que está seguindo a carreira solo e você confere uma entrevista aqui no Canal 16 também, esse cantor que já está sendo a revelação dos sertaneiros universitários por todo o Brasil, você confere aqui no Canal 16, aqui no estúdio do Grupo Country Fever, está certo? Aqui na nova sede do Grupo Country Fever, o estúdio que é referência em toda a Rio Preto, em toda a região e nível nacional também. Você confere muita coisa por cano neste ano de 2014. Vamos conferir então o que é de bom aqui no Canal 16, segura na tela. Oh, me esquecer um beijo que você me deu, O Charles Nadacchione, prefeito do primeiro Rodeio Independente da nossa querida Salles São Paulo. Ô Charles, a gente sabe que realmente a cidade é referência também ao Rodeio. Agora há pouquinho, o locutor Alcimar Custódio comentou que você trouxe o Rodeio aqui para um lugar, me deu um pasto e você fez a festa na última hora. Parabéns, casa está cheia, você trouxe os grandes calvois de entorno, grandes tropeiros, um deles são do Vale, que é daqui. Trouxe os grandes competidores em Coutiano, os grandes tropeiros em Coutiano e a festa começou na quinta-feira e termina hoje em Serra Conchave de Ouro. Parabéns, Manuí. Na verdade, nós em Salles não temos muita experiência em Rodeio, mas procuramos, com a ajuda de amigos e com a colaboração do pessoal da cidade, fazer uma festa bonita para o povo de Salles. Vai de cabeça erguida, olhando para frente, começamos uma festa boa que queremos que volte a ser tradição no município. Esse é o pontapé inicial. Se Deus quiser, o ano que vem a festa vai ser muito melhor que essa. Fábio Brás, mostra para nós aqui, 5 mil reais, boiadeiro de Mato Grosso do Sul, qual é a cidade? Na vida aí. Boiadeiro ganhou o Rodeio em Touros aqui no primeiro, Rodeio Independente em Salles, 5 mil, faturou uma bota, com a emoção de ganhar em Salles aqui, velho. É, muito grande, tenho que agradecer a família do Netão, do Tiãozinho, que convidou nós, e hospedou nós muito bem. Agradecer a todo mundo de Salles, as pessoas muito boas, e o ano que vem nós estamos de novo, se Deus quiser. Boiado do Tiãozinho no Vale, máquina quente. É, não tem nele da final, mas tem do Netão também. Como chama o Boi? Boi, eu não lembro o nome não. Não lembro o nome do Boi, mas está valendo, é o campeão da festa, é o mais importante. Com a emoção, então, ganhar Salles aqui é grande, né, velho? É, muito grande, é uma cidade renomada, uma cidade de tropeio, de peão bom, e graças a Deus, Deus pôs no meu caminho de ser o campeão, só tem a agradecer. Se você vai marcar, pisa na moela? Pisa mesmo. Pisa na buchada? Pisa. Não é para a comissão. Campeão de Salles em São Paulo, a gente volta já. Abriu, rápido, atingiu a corteira, aplastando a final, é a última, joga o braço, joga o braço, quebrou, enverteu, entrou na mão, você está nele, ah! Abriu, rebola, esfora, deixa... Paulo Sérgio da Silva, goiadeiro, faturou o cutiano aqui, o Rodeio em Carvalho, em Salles, no primeiro Rodeio, independente de Salles. Alô, Charles, prefeito, parabéns. Se o trem marcar, pisa na moela, não é? Não pode marcar, o jacaré marcou, virou a bolsa de madame. Se marcar, pisa na buchada, não é? Dá problema. Ah, também. Primeira vez, você monta aqui em Salles? Primeira vez. É, o nome do cavalo, que eu montei, explosão da noite. Explosão da noite, do Neno São Feliz. do Neno São Feliz. Máquina quieto. Máquina quieto. Tava em vínculo, eu consegui parar e ganhei o Rodeio. Quanto tempo de Rodeio? 22 anos. Rapaz. 41 anos de idade. É dos índios moicanos do Rodeio, dos antigos também. Tá ressurgindo agora, Pedro Gomes de Aragão. Daquele tempo. Virgílio que tá no céu. Graças a Deus, aprendi um pouco com o Virgílio também. Gugila. Gugila. Parabéns. Falou, obrigado. Obrigado. Nós estamos aqui. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo. E o avião, tá tudo beleza aí? Tudo certo? Desceu no Aerocrube de Ribeirá, bateu asa, voltou de novo. Vocês desceram aonde agora? Parece que não podia descer. Estamos aqui em José Bonifácio. Em José Bonifácio. Isso, estamos ali. Dirigência, parou o ônibus, agora vocês pegaram o avião, desceu e vieram pro show. Isso, viemos aí pronto, hoje fazer uma grande festa aqui em Sales, hoje aqui, sem dúvida nenhuma. Cerrando a nossa semana aí, que show maravilhoso, cerrando o Rodeio. Ô Gil, vem cá rapidão. Fala pra eles, quantas vezes eu rodei o CD na Rádio Dependência pra 160 cidades, a primeira FM de Rio Preto, 14 anos fazendo o Rodeio em toda a região, pela Rádio Dependência, 100,3, junto com a Band. Quantas modas, não precisa contar mentira não, quantas modas e qual é a moda que a gente rodou do CD na Rádio, sabe? Não, tocou praticamente todas as faixas, pessoal, muita gente ligando, entrando ao vivo, Carlin, toca aquela música de novo, do Beijo, faixa 1, faixa 2, faixa 11, faixa 11, que foi o primeiro sucesso de vocês, que vocês ainda mencionam no CD. Essa moda de vocês aqui, o pessoal comentou na mídia, vai ser a moda que vai estourar em todo o Brasil, a faixa 2. Planos Impossíveis? Vou dar uma palinha aqui. vamos lá, ué. Eu poderia escrever mil canções só pra você, poderia te falar meus motivos pra gostar tanto de você. Me diz quando a gente vai se ver. O que vai rolar de vocês hoje aqui, Jad Jadson? Planos Impossíveis é uma delas, Jeito Carinhoso, Eucalipto, enfim, toda a nossa trajetória, nosso repertório de 10 anos de carreira. Como é que tá a coluna aí? Tá melhorando, a pasta tartaruga também tá melhorando. Tá certo. Já, eu nunca vi um cara tão humilde, simples, capa, foi capa da única revista do Rodeiro do Brasil, a Country Fever, você leu e você também curtiu o CD que vem encartado na edição de setembro da Country Fever. Vamos fazer o seguinte, Robinho, vamos pegar essas duas férias do palco agora, Jade Jadson, aqui em Salles São Paulo. Segura. Música Música Pousada Águas de Ibirá, estrutura aconchegante para receber seus visitantes. Próximo ao Parque Estadual Ibirá, você fazendo banhos de imersão em águas relaxantes. Pousada Águas de Ibirá, o melhor da gastronomia, saúde e bem-estar com a natureza. Contato 1735-512151, Avenida Madeu Antônio Couto 55, no Termas de Ibirá. Você sabe qual o segredo da receita? Tudo começa pelo açúcar. Quente comigo! Caravelas, caravelas, o açúcar que adota a sua vida. Caravelas, caravelas, para ter disposição e alegria. Caravelas, caravelas, o açúcar que contagia. Caravelas é mais saúde, caravelas por energia. Não vivo sem este açúcar, o açúcar do meu dia a dia. Uau! Açúcar, caravelas, lar doce, lar. Alimentação saudável, restaurante Bom Gourmet. Completa linha de self-service, incluindo mesa de frios, com cardápio semanal bem variado. Aos sábados, as maravilhas da cozinha árabe. Ambiente agradável com ar-condicionado. Rua Lafayette Espínola de Castro, 1665, Rio Preto. Encomendas, 3212-4152. Restaurante Bom Gourmet, o lugar mais gostoso da cidade. Rangler Premium Performance Cowboy Cut Jeans. Comfort that works as hard as you do. 20% longer lasting denim. More comfortable waist. Premium Performance Cowboy Cut Jeans. Rangler. Long live cowboy. Pinte neste time de vencedores. Escolha um dos cursos mais bem avaliados pelo MEC, Guia do Estudante e ENAD. Seja o NIRP. Destaque-se no mercado. E mais. Para 2014 serão oferecidos 4 cursos novos. Engenharia de Produção, Gastronomia, Psicologia e Podologia. Vestibular 8 de fevereiro de 2014. O NIRP 0800 121500. Renato Veículos. Se você quiser comprar, trocar ou financiar seu carro, procure Renato Veículos. Financia 100% do veículo em até 60 vezes sem entrada. As melhores ofertas de usados e financiando o seminovo do seu sonho. Respeito e muito profissionalismo. Veículos periciados com procedência de total garantia. Bernardino de Campos 2121 Maceno. Telefone 173202-1940 em Rio Preto. Voltando aqui para o estúdio do Grupo Country Fever. O mais novo estúdio de televisão do Grupo Country Fever. Jorge Gustavo Solo. Que este ano promete bastante. Tamo junto. Eu tenho certeza. Tá de roupa. De ônibus novo. Uma roupagem nova. Tudo diferente. Tudo certinho. Boa tarde Jorge. Boa tarde Carlinhos. Boa tarde pessoal do Canal 16. Esse ano promete né. Grandes parcerias. Grandes amigos vindo para o projeto. Não quero falar muito. Quero que o pessoal acompanhe nas redes sociais. O que está por vir em 2014. Todo mundo convidado a conhecer o Jorge Gustavo. Em novo estilo. Em nova roupagem. Em novo projeto. Tá com um ônibus bonito aí hein. Bonitinho. Tem a louca da Country Fever lá. Tem a louca da Country Fever lá. Tem a louca da Country Fever pra tudo quanto é lado. É tudo quanto é lado. Vai. Ah vou fazer loucuras de amor. Tudo o que preciso for. Essa é. Jados e Jados. Jorge Gustavo. Loucura de amor. Telefone na tela pra contratar. Qual é? Vai ó. 3, 2, 3, 3, 3. 3, 1, 4, 8. Tudo qual é? 3, 3, 0, 8. 18, 18. Vamos voltar com mais rodeio aqui. Aqui no Canal 16. Vamos lá. Valeu Jorginho. Valeu Carlinhos. Carlinhos Dyer. Comanda a festa. Tem o olho clínico pras montarias do rodeio aqui na cidade de Sabino. E cujo nome Carlinhos, né? Chará do Carlinhos Fiedo também. Tudo bem? Tudo bem Rogério. Um abraço pra você. Um prazerzaço ter sua equipe com a gente aqui. Essa festa mostra o que tá acontecendo aqui em Sabino. É a 25ª festa do peão de boiadeiro de Sabino. Um rodeio completo com prova dos tambores, com a traia cheia, rodeio em touros, rodeio cutiano, né? Que é a nossa modalidade tipicamente brasileira. E é um prazerzaço estar recebendo vocês aqui. Um abraço pro meu chará, o Carlinhos Pinheiro. Acompanho sempre vocês aí. E o programa tá de parabéns. Como é que tá aí a nível dos tropeiros, da boiada? E outra coisa também, a gente queria saber. Os prêmios. Como é que tá sendo o destaque? Tem algum peão aí que tá somando muito ponto ou não? Rapaz, é uma premiação muito boa aqui em Sabino. A tropa, tropa boa, tropa WR. Boiada, boiada excelente. Os tropeiros, aqui nós temos a Estrela do Norte. Nós temos o Chiquinho da Califórnia. Nós estamos aí com o Circuito Rancho Primavera, que é do Rogério Pint. Um rodeio completo, como eu disse ainda há pouco, com grandes shows. Já passaram por aqui Jades e Jadson, Léo e Júnior. Hoje nós vamos ter o João Carreira e Capataz. E a peonzada, a nata do rodeio, como a gente diz, né? A festa mais sertaneja do Brasil acontecendo aqui na cidade de Sabino. Prefeito Pedrão, da cidade de Sabino, tem história. Eu acho que a tradição voltou. Estamos aqui com o organizador da festa. E aí, tranquilão? Graças a Deus aí, correndo tudo bem na 25ª festa do peão. A expectativa nossa está sendo superada. E aí, queremos agradecer a presença de todo o povo por exemplo aqui. E a gente agradece pelo convite também. Deixa eu bater um papo com o Pedrão. Foi uma grande satisfação, primeiramente, receber vocês aqui, a equipe rosa. Dando a cobertura nessa festa. E a pela nossa foi um grande evento. Passou mais de 100 mil pessoas dentro de 5 dias. Então, a cidade foi muito movimentada. Hotéis cheios. Os restaurantes todos cheios. Então, para a cidade foi um grande evento que nós realizamos. Sobre a festa. Não é o que dizer, né? Porque você viu como está isso aqui hoje. Graças a Deus. Lotado. Grande show estamos trazendo. Trouxemos Jadijás. Trouxemos Léo Júnior. Hoje o João Carreiro, que é para trás. Amanhã, patati e patatá. Tudo isso para um povo, para um público que merece. E eu garanto a vocês, o ano que vem, muito maior, será melhor ainda, gente. Tá joia. Então, é isso aí. Obrigado pelo convite de vocês. Você também fez essa organização magnífica, fantástica. E ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com essa cobertura. Fechado, prefeito? Com certeza absoluta. Já está contratada. Já está contratada, Canto Fevo. Tá joia. Com certeza absoluta, tá vendo? Valeu. Você vai comprar móveis? O que você precisa? Qualidade no produto e tranquilidade na entrega. Estou falando de CRB Móveis. Aqui é 25 anos de produto no mercado. Com certeza de bons negócios. Com entrada, sem entrada, com cartão de crédito. Aqui você escolhe o jeito que é pagar. Tudo que sua casa precisa, aqui tem. Dormitórios, salas de jantar, estofados, cozinhas. Tudo com o melhor preço da praça. Pode conferir. CRB Móveis. Aqui é certeza de bons negócios. Poti é mais sabor para os melhores momentos da vida. O Grupo Lucadema oferece ao mercado equipamentos científicos para setores ligados ao controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento. Seguindo normas e padrões avançados de qualidade, atende todo o mercado nacional, Américas do Sul e Central. Fique por dentro de todas as novidades acessando o site www.lucadema.com.br. Selaria Texas Country. Variedade e qualidade em seus produtos. Fabricação própria de arreios e celas com exclusivo suador de neoprene, antipisadura. Lindas botas masculinas, femininas e infantis. A primeira fábrica de capacetes de rodeio do Brasil. www.selariatexascountry.com.br. Dinamaceno, em Rio Preto. Fone 32-24-6527. Texas Country. A marca da qualidade. Frugetal. Direto da natureza para você. Prático e pronto. Produtos congelados como espetinhos, pães de alho, sobremesas e deliciosos pratos nutritivos. Muito prático. www.alimentopraticoypronto.com.br. Aperto de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Rua Marechal Deodoro 3425, em Rio Preto. Delivery. 17-32-22-7097. Ou 21-36-0500. Na Faria Veículos, você vai descobrir as vantagens de fazer um negócio com uma das maiores redes de concessionárias Volkswagen do Brasil. São muitas condições especiais para você. Toda a linha Volkswagen Zero Kilômetro, nacional e importada, com facilidades de pagamento e negociações diferenciadas para frotista e produtor rural. Além disso, oficina mecânica completa e peças e acessórios originais para seu Volkswagen ficar sempre novo. Confira também nossos seminovos com garantia Volkswagen. Bahia Veículos, sempre tem uma perto de você. Revista Country Fever Informação Únial do Tempo Galeria Country Atrás dos Bretes Receitas Caipiras Agenda E muito mais Country Fever Uma revista para todos e para os amantes do rodeio Alô amigos, eu sou o Dudu Ramires Estou aqui para parabenizar esse trabalho bonito da revista Country Fever Que roda pelo Brasil nos melhores e nos maiores eventos Levando todas as informações desse esporte apaixonante que é o rodeio brasileiro Aqui tem as histórias dos grandes profissionais, dos grandes eventos por todo o Brasil Country Fever é a nossa revista, é a nossa marca no rodeio brasileiro A melhor revista country do Brasil Alô Country Fever O nosso abraço, o nosso carinho Quando um grande amor termina, o outro já tem que recomeçar A vida é um show e o show não pode parar Country Fever Uma revista para todos e para os amantes do rodeio Galera do Carlinhos Pinheiro Legal Um abraço do Amir Câmbara para vocês Estou aqui com o Taturana Que hoje é um dos maiores locutores de provas De três tambores do Brasil Trabalhou comigo dez anos E falar em caos engraçado Esse cara me aprontou uma né Taturana Verdade Câmbara Foi lá no Jatai no Goiás Lá em Jatai Goiás A TV rodeio né TV rodeio exatamente TV rodeio ia soltar o O hino nacional com Zezé de Camargo e Luciano E você passa a ficha para mim Eu falei que era o Zezé de Jatai que ia cantar o hino Abrimos a arena, colocamos o pedestal Coisa mais linda do mundo Digno de banda Aí o Amir Câmbara E o bobo aqui Falou agora com você Jatai O menino prata da casa para cantar o hino nacional Zezé de Jatai Gente Cadê o Zezé? Não era Zezé de Jatai coisa nenhuma Uma rata que nós demos no rodeio Era o Zezé do telão da TV rodeio E o Taturana Marcada 100% o Taturana Aí foi o show da noite Como é que se diz O povo riu tanto que eu vou falar para você Tinha que ter dez garotos juca lá aquele dia Para ver se riu tanto que o povo riu aquele dia Marcada 100% o Taturana E depois grandes elogios do patrão aqui Valeu gente Um abraço do Overcâmbulo e do Taturana para vocês Nos causos engraçados Do Carninhos Pinheiro Country Fever Do Carninhos Pinheiro Well, from now on I'm gonna do what's right I'm thinking it's over for many long nights And on this decision I'm gonna follow through Whatever way the wind blows I'll be around, yeah, I'll be around for you Yeah, the wind's change go tear A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL